Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente. Estamos na Vitória Eventos, um dos melhores e maiores espaços de eventos de Jacobina em toda a região. E ao lado dessa linda maravilhosa, nossa protática faz parte da direção da PLB de Jacobina. Mais uma vez, um grande sucesso de vocês da PLB aqui para os professores de Jacobina. Isso mesmo, linda, maravilhosa. É sempre uma satisfação para nós da PLB Sindicato fazer esse evento, que é a nossa confraternização anual, porque a gente entende a necessidade de fazer a luta, mas também de celebrar a vida, celebrar a luta que a gente faz diariamente. Todos os anos a gente realiza essa festa anual, que é para os nossos filiados, professores, profissionais não docentes. Então, assim, é um momento de muita alegria para todos nós, né? É verdade, e para comemorar essa alegria, vocês trouxeram essas bandas maravilhosas, né? O Diego Costa, seu machixe, hoje eu acho que eu vou fazer um caruru e só vou comer machixe. A PLB gosta do machixinho? Eu adoro machixe. E é isso, viu, gente? A gente já teve aqui, Vône Ferreira e o Coco Bando, maravilhoso, abrindo o nosso evento. A gente está tendo o som de bar agora que está tocando. Vamos ter seu machixe daqui a pouco. É uísque para o povo, garçom. É verdade. E vamos finalizar com o Fabrício Costa, viu? Muito bem, então quer dizer que abriu com as meninas do Coco? E fecha com o Fabrício. Vai fechar com o Fabrício. Vai fechar com o Fabrício Costa. Ai, que maravilha. Falar com esses outros professores lindos, maravilhosos, o que eles estão achando desse espaço, viu, Al? É Coco Bando? Que bando de gente linda, maravilhosa e tão lindinha. Que maravilha participar dessa festa maravilhosa da PLB. É uma maravilha, é uma honra para mim, uma satisfação muito grande estar junto com essas pessoas maravilhosas aqui, que me convidaram, que me chamaram para tocar junto. Estou honrando a minha caminhada enquanto pandeirista e estou sendo muito feliz estar aqui nessa festa hoje. Então quer dizer que você bate um pandeirinho. Eu bato um pandeirinho, eu dou aula de pandeiro também, quem quiser se interessar, entendeu? E é isso. Ai, que maravilha. Como é seu nome, linda? Eu me chamo Thay Nara, mas pode me chamar de Thay. Thay? É, quem me vê por aí quiser me chamar de Thay, Thay do pandeiro. E que pandeiro, viu, Thay tem? Meu Deus do céu. Vem cá, lindona, você. Que instrumento você toca? Eu toco pandeiro. Pandeiro também. É, ganzá, pandeiro. E aí, que maravilha, nessa festa maravilhosa, a PLB convidar vocês para fazer esse som. Imagina que honra, nós abrimos a festa da PLB, esse encontro anual que elas fazem, eles e elas fazem, para confraternizar, né, para sair um pouco da sala de aula e trazer essa alegria, encontrar os amigos que moram fora, que não se veem há muito tempo. E com música boa, com Vânia e Ferreira e o Coco Bando, abrindo essa festa maravilhosa, muito massa. Nós estamos super satisfeitas e satisfeitos com esse evento. É, que maravilha, e esse lindô aí, Al, vou pegar esse, parece que é o único homem da banda. Então, lindô, que maravilha, né, estar ao lado dessas mulheres lindas, maravilhosas, fazendo esse show aqui para a PLB. É bom, né, sempre bom fazer um samba com minha mãe, né, que é a Vânia e Ferreira. Mentira, tua mãe, nova ela, viu? Não é? Não é verdade? Que é a Vânia e Ferreira, né, que é a Vânia e o Coco Bando, aí é a banda dela. E que bando de mulheres lindas. O bando que segue ela, né? É verdade, você está bem acompanhado, viu, lindinho? Estou sempre bem acompanhado. Esse gosta, esse aqui faz parte da banda também, é a back vocal. Eu toco um xequerêzinho. O que é xequerê, mulher? É um instrumento que tem uma cabaça revestido de miçanga, um tipo de miçanga maior, né? E é um instrumento afro-indígena, né, que tem a cabaça, é chamado de AB também, Agbe, que toca mais no maracatu, é um instrumento bacana, é um instrumento diferente. Você toca tudo isso e mais um pouco. Um pouquinho, tudo isso. E sou pró também. Pró também, né? Eu também sou pró, mulher. Por isso que a gente está feliz da festa dos pró, né? Verdade. Para nos prestarmos de férias, né? Ai, que maravilha, que tudo, viu, Al? Eita, e essa turma linda, maravilhosa, são professores também, tudo bom? Tudo bom. Que festa maravilhosa, né? Parabenizar a organização da PLB por realizar essa festa maravilhosa. Verdade, e está ótima. E a pró, ensina onde, pró? Trabalho no Junco. Ai, que lindo, viu? Olha que coisa linda. Meu Deus, que mulher linda. É professor também esse lindo, tudo bom? Professora aposentada. Você é professora aposentada? E aí, se fosse para voltar para a sala de aula? Voltaria também, sinto saudades. Ai, que massa, né, maravilhosa. Reunir os amigos para relembrar os velhos tempos e os bons tempos, né? Com certeza, a festa maravilhosa. Estão de parabéns. E esse lindão aqui é o que seu? A senhora está bem acompanhada, né? Estão lindão. É o gostoso dela. É o gostoso dela. E que gostosura, viu? Obrigado, obrigado. Aprendeu muito com a pró? Demais. Qual a professora linda dessa? Olha os olhos da bicha. Ela lhe encantou com esses olhos? A ave maria e o corpo. Meu Deus do céu, uau. Gente, aquilo ali mexendo o queixo. É professor? Se for, meu Deus do céu. Vou pegar esse lindão aqui para ver. Ah, ela é que é professora. É tudo bom? Tudo bem. E você é o que, lindinho? A acompanhante esposo dela. A acompanhante esposo, né? Está bem acompanhada, pró. Vem cá, pró. Esse aluno é bom? Perfeito. Está para ver, né? Nota 10. É verdade. Não passa propaganda não, rapaz. Senão a negona vai me pegar. Não, né? É com a loira dessa. Então, lindona, que maravilha. Parabenizar a PLB por realizar essa festa maravilhosa num espaço lindo desse. Ótimo. Perfeito. Está maravilhoso. Pró, ensina onde, pró? No Adonel, na creche Adonel. Adonel? Olha, já fui aluna do Adonel quando era criança, mulher. Eu também fui aluna, agora sou pró. Será que estudamos juntos? Meu Deus, eu estudei lá na quarta série. Eu entrei na alfabetização e fui para a quarta. Eu também estudei até o primeiro ano até o quarto. Será que a gente aprontou lá no Adonel? Quem sabe. E esse homem aqui mastigando, ele está com uma picanha na boca. É professor também? Tudo bom, lindinho? Tudo bem. Você é o quê dela? Esposo. É o esposo, né? É professor também? Mas a pró ensina bem? Ensina. Me ensinou? Muito bem. Muito bem falar com essa pró linda. Então, pró, que maravilha estar lá do esposo comemorando essa festa maravilhosa de vocês. A PLB realizando sempre esses eventos. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Vem cá. E aqui, foi um bom aluno? Foi. Que maravilha. A pró ensina onde, pró? Cresta Adonel. Foi Adonel também. Como é o nome da senhora, pró? Marinês. Marinês, eu já fui aluna do Adonel, mulher. Foi mesmo? Os anos 90. Eu sou bem velha, viu? Oi, meninas. Uai. Tudo bom, linda? Tudo ótimo. Ai, que maravilha, né? A PLB fazendo essa festa linda, maravilhosa. Só gratidão, viu? A minha presidente, né? Da PLB, glória. Porque, menina, tá de parabéns. Vem cá. Você gosta de caruru? Hoje vai ter uma machichada aqui. Adoro machiche, hein? Se tivesse quiabo, melhor ainda. Esse é redondo, maravilhosamente. Obrigado. Vem cá, linda também. É pró? Tudo bom? Tudo bem, sou. Vocês ensinam aonde? Em Laje do Batata. Laje do Batata. Lá tem muita batata? Eu sou de Jacó. Lá tem muita batata? E como? Viu? E pra você, então? Meu Deus, batata é bom, viu? Cerveja. Cerveja. Meu Deus do céu. Mas com seu machiche vai esfriar tudo. É, eu já pedi até pra mulher botar umas duas ali. Porque quando a gente começa a pagar, né? Tem que estar um negocinho mais organizado. Vem cá, pró. Você ensina aonde? Eu cozinho, velho. Ela faz um cozido bom. Deve fazer. Primeira. Vem cá, linda. Como é quando a gente pegar o seu machiche? Vamos fazer a machichada? Oi, Deus do livre. Tu é doida de eu soltar meu machiche? Ai, meu Deus. E essa pró aqui é de onde? De daqui mesmo. Ensina qual escola, pró? Eu ensino. Já é aposentada? Não. Agora só curtir a vida. Já curtir a vida. Que maravilha, viu? Que professora é essa? Que show da Xuxa é esse? Então, lindona, que maravilha, né? Tá curtindo essa festa na PLB. É uma festa maravilhosa. Eu sou convidada, né? Minha amiga me chamou, mas vim prestigiar com muito orgulho. Muito bonito. As professoras, a organização está de parabéns. Parabéns, né? Linda você, viu? E esse homem é professor? Não conheço. Não conhece? Vou conhecer ele agora. Será que você é professor? É não, lindão? Quem é professor? Sua esposa? Sua esposa. Ela é professora? É, sim. Você aprendeu muito com ela? Muito. Muito bem, viu? E essa loira aqui, tudo bom, linda? Tudo bem, delícia. Como é seu nome, bebê? Lu. Lu, me leva pra tu. Vem cá, Lu. Professora há quanto tempo? Não sou pró, vim convidada da minha. Acompanhante da pró. Isso. E aí, a pró é boa? Boa toda. Meu Deus do céu. Boa de boca, viu? Alto, bem. Então, lindona, que maravilha. Parabenizar a organização, né? Nossa querida Glória por organizar esse grande evento pra vocês, professoras. Maravilhosamente. Show. Evento show. Neste ano vai ter seu machixe aí pra gente ir até embaixo. Até o chão. Maravilha. Maravilha. Eita, vou pegar primeiro ele, viu, linda? Que eu sou dessas. Então, lindão, que maravilha. Professor? Não, tô esperando o seu quiabo tocar. Pode ser macio. É, pode ser macio. Meu Deus do céu. E essa linda aqui, a professora? Sou. Há quanto tempo, linda? Já até perdi as contas, olha. Já tá quase aposentando. Quase. Dá pra ver os cabelinhos meio branquinhos. Vou finalizar com essa professora aposentada. Então, lindona, que maravilha. Professora e nutricionista? Pensionista. Pensionista do NS já tá meia capenga, pró. Ainda não, ainda não. Mas parabenizar a nossa querida Glória, né? Toda a direção da PLB por realizar esse evento maravilhoso para os professores. Agradecemos. Muito boa festa, muito boa. E trazendo ainda essa convidada, melhor ainda. Olha só, eu sou professora, viu? Sou professora e sexóloga. Que delícia. Que bom. Hoje tá precisando de umas aulas. Vou dar umas aulas pra ela, viu, Al? E eu vou ficando por aqui. Quase mais de Augusto Silva, Luísa Tomei, para a TV Augusto Urgente.